Oia, DJ Ruby tá aí, DJ Ruby tá aí As novinha tá batendo, tá batendo pra valer As novinha tão batendo, tá batendo pra valer Batendo, 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 batendo pra valer Batendo, 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 batendo pra valer Serequinha, chelecão, tá batendo pra valer Serequinha, chelecão, tá batendo pra valer Batendo, 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 batendo pra valer Batendo, 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 batendo pra valer A beitinha, a beitão, tá batendo pra valer A beitinha, a beitão, tá batendo pra valer Batendo, 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 batendo pra valer Batendo, 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 batendo pra valer As novinha favorando, batendo com o popozão As novinha favorando, batendo com o popozão Batendo, 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 batendo com o popozão Batendo, 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 batendo com o popozão Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Com o popozão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Com o popozão Essa novinha é tarada, tá se jogando no chão Essa novinha é tarada, tá se jogando no chão Eita quebradeira por essa novinha é um tesão Eita quebradeira por essa novinha é um tesão Tem um isque, tem xandom, a ré voada tá quinta A carne tá no ponto, já pode até pegar A carne tá no ponto, já pode até pegar Pega, 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 que não vai acabar Pega, 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 que não vai acabar Tá descendo, tá descendo, as morena tá quinta Tá descendo, tá descendo, as morena tá quinta Tá de leg, tá de saia na frente do Guarujá Tá de leg, tá de saia na frente do Guarujá As mais belas do momento acabaram de chegar As mais belas do momento acabaram de chegar A levada tá gostosa na frente do Guarujá A levada tá gostosa na frente do Guarujá Batendo, 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 batendo pra valer Batendo, 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 batendo pra valer Xerequinha, xerecão, tá batendo pra valer Xerequinha, xerecão, tá batendo pra valer Batendo, 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 batendo pra valer Batendo, 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 batendo pra valer DJ Ruivo é o Fetômeno, o terror dos modinhas MC, rei, regadão, nova, ex-frução Amorou na vinha, daquele jeito, apertar de quem? Eita, cansa graçada, conchegão, conchegão Hoje o jacaré é hora de lutar, valeu, lutar Batendo, 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 batendo com o popondo Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Com o popondão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão